Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Percentual de motoristas dirigindo alcoolizados teve alta nos últimos três anos. Saque do PIS-PASEP foi prorrogado. Material de construção tem retração nos preços. Uma conversa com o escritor Juracy Siqueira. Jornal VOR de Nazaré completa 103 anos de fundação. E na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com Ricardo Chagas sobre a utilização de aplicativos por crianças e adolescentes. Hoje é terça-feira, 5 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um assunto que preocupa as autoridades do trânsito e causos elevados índices de acidentes. Férias escolares, o fluxo de carros nas estradas estadual e federal aumentam. Segundo a mais recente pesquisa do Ministério da Saúde, o percentual de adultos que admitem beber e dirigir em Belém teve alta de 3,6% nos últimos três anos. No ano passado, 4,8% da população da cidade declararam que dirigiram após consumo de qualquer quantidade de álcool. Na estatística, os homens continuam assumindo mais a infração. Quando falamos em condutores de veículos que ingerem bebidas alcoólicas e dirigem, seu José tem uma sentença. Tem que perder a habilitação. Que direção e álcool não combinam, todo mundo sabe na teoria. Mas na prática, o conhecimento é chocante. Esse taxista recentemente presenciou um acidente. Acho que foi agora, esse final de semana, eu estava passando na Gentil com a 9 de janeiro. Tinha um cara no Ford Fusion, desse novo, um carro de mais de 100 mil reais. Bateu numa Kombi, a Kombi virou para a calçada e ele estava totalmente embriagado. Aí logo, assim, meia hora depois eu passei na frente da seccional de Sombras, o carro dele estava lá na frente e era um senhor já. E ele estava lá, não sei qual foi o procedimento. Eu acho que não devia nem ter fiança para isso, né? Mas pedir um táxi para voltar para casa depois de tomar alguns drinks não parece tão comum. Tem algumas pessoas que a gente vê comentar no carro, que está pegando o carro porque não saiu no seu carro, porque queria tomar uma cerveja. Mas a maioria, se tu passar nos bares, estão lotados e todo mundo está de carro lá. Todo mundo está de carro. De acordo com o Detran, no etnômetro, o valor ideal tem que ser igual a zero. Tolerância a zero, mas a calibração do aparelho até 0.04. Que trocando em copos de cerveja, como todo mundo pergunta na mesa, é meio copo. Então, se você tomar meio copo, já não pode dirigir mais. De acordo com a pesquisa de 2015, quase 9% da população com idade entre 24 e 35 anos admite beber e dirigir. O número fica mais grave ainda e depende do nível de escolaridade. Quanto maior o grau de instrução, maior a quantidade de pessoas que assumem o risco. A associação entre bebida e direção, ela tem um movimento exponencial no mundo todo. Só vem aumentando. Então, o Detran, através desse projeto, ele tenta amenizar. Ele tenta frear para depois tentar reduzir. Porque como é uma coisa que só aumenta, a política de trânsito diz o seguinte, você tem que tentar frear. Para mudar essa realidade, o Detran realiza um projeto de educação interessante nos bares de Belém. Ele foi idealizado por um sociólogo, que foi o nosso mentor intelectual, o João Veiga. Esse projeto tem a seguinte filosofia, levar ao fator de risco que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a associação entre bebida e direção é um dos cinco fatores de risco. Então, a gente está atacando com forma educativa. Como é que faz? A gente vai aos bares à noite, quando você está no primeiro gole, por volta de sete horas da sexta-feira. E os bares estão lotados nesse horário. Então, a gente leva uma mensagem educativa, a gente informa, orienta, esclarece. Porque a lei de trânsito é muito restrita, a sociedade desconhece. E a Polícia Federal do Pará iniciou, na última sexta-feira, dia 1º, a Operação Férias Escolares 2016. E só nesse primeiro final de semana, já registrou 18 acidentes conferidos e uma morte. A Operação Férias Escolares começou a zero hora da sexta-feira, do dia 1º deste mês. E nesse período, registrou 781 notificações de infração no trânsito. 35 veículos foram retidos, 8 carteiras de motoristas apreendidas e 3 condutores detidos por dirigirem alcoolizados. Esses dados foram feitos nos primeiros 20 quilômetros da BR-316. Entre os acidentes registrados nos três primeiros dias de julho, mais de 70% foram por falta de atenção do motorista no trânsito, desrespeito na distância do veículo da frente, desobediência da sinalização, dirigir depois de ter ingerido bebida alcoólica ou defeitos mecânicos. A Polícia Federal alerta que os motoristas precisam ter paciência ao trafegar pela rodovia. A operação é em conjunto com as Polícias Civil e Militar, o Departamento de Trânsito do Pará e os órgãos municipais de fiscalização e transporte. E vamos voltar a falar sobre trânsito. O IBGE constatou que no Amapá, 5 mil pessoas sofreram acidentes de trânsito na ida ou volta ao trabalho. Os números são Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 2013, divulgada esta semana. A PNAD identificou que 20 mil pessoas sofreram lesões corporais por acidentes de trânsito. Do total de vítimas, 15 mil eram homens e 5 mil mulheres. O balanço ainda mostrou que das pessoas que sofreram lesões, 7 mil deixaram de realizar suas atividades habituais em decorrência dos ferimentos. O IBGE também revelou que no estado do Amapá, do total das pessoas, mil foram internadas. Além disso, 2 mil vítimas foram atendidas ainda no local do acidente, a mesma quantidade das que tiveram sequelas ou que ficaram com algum tipo de incapacidade. Das pessoas pesquisadas, o IBGE descobriu que 15 mil declararam ter dirigido logo depois de ingerir bebida alcoólica. A maioria, cerca de 8 mil entrevistados, era composta por motoristas entre 25 e 39 anos. 4 mil entre 18 a 24 anos e outros 3 mil entre 40 a 59 anos também admitiram a mesma prática. Em relação à segurança no trânsito, 62% dos entrevistados disseram que sempre estão com cinto de segurança no banco da frente do veículo. Por outro lado, apenas 19% admitiram usar o cinto na parte traseira. Quanto ao comportamento em motocicletas, 99% disseram utilizar o capacete como passageiro e 94% como motorista. A investigação a respeito da queda do avião monomotor ocorrida no sábado aqui em Belém ficará sob responsabilidade da aeronáutica. A decisão foi anunciada após reunião na Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Defesa Social nesta segunda-feira. A Polícia Civil só deverá entrar no caso se houver indício de crime ou que preliminarmente não foi observado. Segue até o dia 29 de julho a aferição de taxímetros em Santarém, no oeste do Pará. Essa aferição periódica será feita pelo Instituto de Metrologia do Pará e tem o objetivo de garantir que o consumidor pague o preço certo pela quilometragem percorrida. Ao todo, 653 veículos cadastrados devem passar pela inspeção segundo o Sindicato dos Taxistas do Município. Carolina Guimarães tem mais informações. Quem quiser fazer o procedimento deve ir até a sede da CintiSan, pegar a guia de recolhimento da União e pagar uma taxa referente à aferição. A aferição do taxímetro é obrigatória e o taxista que deixar de fazer está sujeito à multa que pode dobrar no caso de reincidência. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de saúde. A partir de amanhã, os planos de saúde terão que cobrir obrigatoriamente três exames de detecção do vírus Zika. Os procedimentos devem ser disponibilizados para gestantes, bebês, filhos de mães com diagnóstico de infecção pelo vírus, bem como os recém-nascidos com malformação congênita sugestiva de infecção pelo Zika. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a escolha destes grupos levou em conta o risco de bebês nascerem com microcefalia devido à infecção da grávida pelo vírus durante o período da gestação. A norma da agência estabelece que os planos têm que oferecer o PCR, que é indicado para a detecção do vírus nos primeiros dias da doença. O teste sorológico IGM, que identifica anticorpos na corrente sanguínea, e o IgG, para verificar se a pessoa teve contato com o Zika em algum momento da vida. Planos de saúde tiveram prazo de 30 dias para se adequarem às novas regras. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre os cuidados com a utilização de aplicativos e redes sociais por crianças e adolescentes. Larissa Cristina conversa com o consultor educacional Ricardo Chagas. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. E é importante a gente destacar que o Brasil é um dos países onde as pessoas mais fazem download de aplicativos no mundo inteiro. O consultor educacional Ricardo Chagas está aqui com a gente para esclarecer um pouquinho a importância dos pais ficarem atentos para que os jovens e crianças utilizarem esses aplicativos. Ricardo, deixa a gente entender, por que que de alguma maneira pode ser um risco esse acesso tão fácil à internet para a nossa juventude? É, a maior dúvida dos pais é a questão do controle. Os pais, logo a primeira coisa que eles perguntam, seja em palestra ou em formação, tem como ter controle na internet? E a resposta contundente que eu dou sempre é não, não tem como ter controle. Então, o tempo que se passa dentro da internet, ele é determinante para ditar a quantidade de dependência ou não da criança e do adolescente. Agora, a gente precisa incluir os próprios adultos também, porque os adultos são usuários tremendos dessa nova tecnologia. Então, smartphones no Brasil, para você ter uma ideia, até 2013 nós tínhamos apenas 30% da população com smartphones. Hoje nós já temos mais de 180 milhões de smartphones no Brasil. E há uma previsão de que até 2018 nós vamos ter uma média de 3 smartphones por pessoas. Então, as lojas de aplicativos, elas vão crescer exponencialmente, né? Se tratando de Brasil, o Brasil já é o terceiro país do mundo que mais se baixa aplicativos, principalmente de Android e iOS. O que a gente entende é que com essa questão da facilidade e desse uso de smartphones, como você mencionou, o risco é esse controle que não há, os pais não conseguem. E o que a gente destaca também é que os aplicativos de redes sociais são os mais baixados. Quer dizer, são os aplicativos de relacionamento, onde as pessoas conseguem se conectar. Onde é que eu encontro algum prejuízo, algum problema nisso? É, daí vem a questão do termo de uso, né? É preciso que o pai que esteja assistindo, o pai, a mãe, ele compreenda a faixa etária. Então, o aplicativo mais baixado de redes sociais é o Facebook. Então, o Facebook tem uma idade mínima para acesso que são 13 anos. Toda criança com menos de 13 anos que acessou o Facebook, ela teve que criar uma conta fake, né? Ela mentiu a sua idade. Então, tem crianças de 8 anos de idade que no Facebook tem 25, 30 anos. Isso é muito complicado, porque o próprio Facebook, a inteligência artificial da ferramenta, vai propor algumas amizades para essa criança. E um dos itens para ter essa amizade é exatamente a idade. Então, uma criança de 8 anos vai conviver com pessoas de 25 anos, porque essa é a idade virtual que ela tem. Os pais precisam ficar muito atentos. E uma dica que a gente sempre dá, Larissa, é que inclusão digital não é necessariamente ter determinados aplicativos, e sim saber como eles funcionam. Principalmente da maneira como essas empresas se autorrentabilizam para esse novo cenário, e de forma que eu seja um protagonista e não um consumidor com o uso dessa ferramenta. Além do Facebook, a gente tem o WhatsApp também, como hoje em dia um aplicativo muito utilizado, talvez o segundo mais baixado do Brasil. E o outro risco que ele oferece é que para utilizar, por exemplo, o WhatsApp, ou para se conectar com outra pessoa, você não precisa de autorização dela. Qualquer pessoa que tenha seu número de telefone pode entrar em contato, pode abrir uma conversa com você. Isso também é muito perigoso? É perigosíssimo. Tem uma prática hoje que se chama Alcatraz. Eu sei que muita gente não tem conhecimento dela. Como funciona? Pega o seu número de telefone e inclui você em grupos que você não quer participar. E por mais que você exclua, bloqueie, outros números pegam e começam a incluir você dentro da internet. Então é preciso denunciar, é preciso movimentar a sociedade para discutir o tema com muito mais propriedade, porque todo mundo passou por isso, ainda esse ano houve um bloqueio pela segunda vez da ferramenta WhatsApp. Esse bloqueio fez com que inúmeras pessoas que têm comércio, que fazem pedidos através do próprio aplicativo, fossem até o Procon reclamar, porque durante essas 24 horas, eles ficaram sem ter como atender os seus clientes. Haja vista que não tinha mais essa conexão imediata. Porém, o WhatsApp é uma ferramenta gratuita. Ele nunca se propôs a ser uma ferramenta comercial. E por desconhecimento, as pessoas vão dando outra usabilidade para a ferramenta. De forma que ela ficou sem ter essa clientela e não tem para quem reclamar. Então esse uso despretensioso, ao mesmo tempo, sem ter o conhecimento pleno da ferramenta, faz com que a gente seja cada vez mais aprisionado nesse mundo, sem ser um crítico, sem ser um crítico contundente de como ele funciona. Outro aplicativo que a gente pode destacar, Ricardo, é a questão do Instagram, que é um aplicativo de fotos. Aí vem à tona a exposição nas redes sociais. Até que ponto isso pode me causar um prejuízo? Pode ser um risco? Porque a gente sabe que muitas pessoas não têm limites do que colocam ali. É, e é preciso que os pais, principalmente, os educadores, principalmente, tenham o entendimento que criança não deve ser exposta na internet. Se elas têm uma idade mínima para adentrar na internet, tampouco ela pode estar tendo fotos suas veiculadas na internet. Independente de estar de uniforme escolar ou não, o adequado é não postar fotos de criança na internet. Por um simples motivo. Imagine que nesse exato momento, você está postando uma foto do seu filho ou sua filha numa rede social, você no Instagram, o próprio Facebook, e tem uma rede de pedófilos que consegue se manter. Eles vão se apropriar dessas fotos para o seu bel prazer, entre aspas, para uma prática criminosa que eles têm como manter diariamente. Então, além de nós estarmos municiando essa doença, que a pedofilia é uma doença velada, a gente também está desprotegendo a nossa família. Agora é período de férias, né? Então, muita gente vai à praia e bate a foto lá toda a família. Então, imagina, você já passou uma informação social. Tem lá no seu carro aquele adesivo que diz quantos membros tem sua família, cachorrinho e tudo mais. E ainda posta uma foto na praia com toda a família, obviamente o potencial assaltante, o potencial delinquente vai observar aquela foto e saber que a sua casa está sem ninguém naquele momento. Então, são determinados elementos que essa coisa do mundo instantâneo, ele tem suas vantagens para o jornalismo, para a imprensa de modo geral, mas tem essas desvantagens para esse uso mais pessoal. Então, cuidado com essa sensação de celebridade, né? Do fazer parte do mundo, do ser popular. Isso já tem um preço para quem é celebridade de fato, para quem está na mídia, quanto mais para uma pessoa comum que muitas vezes nem tem recurso para se defender. Quando você menciona a questão do cuidado com os pais, os pais devem ter com os filhos, a gente pode entender também que com essa rede social que é tão recente, todos nós ainda somos inexperientes nessas ferramentas. Então, assim como os nossos filhos, que são cada vez mais inocentes, não entendem o que estão praticando também, os adultos acabam se tornando vítimas por também não terem o conhecimento adequado disso. É. Nas minhas palestras, eu sempre conto as histórias das sogrinhas, né? Que no dia das mães ganharam um celular, e na verdade não foi na melhor das intenções, era porque o Gerro queria que ela ficasse um pouco fora, então ele deu um celular, fez uma conta para ela numa rede social e pronto. Ela deriva a famosa fofoca digital, onde ela passa o dia inteiro curtindo e compartilhando determinado conteúdo. Olha, é preciso saber que os adultos são os principais dependentes hoje das novas tecnologias. Isso mesmo, os adultos. E eles são que passam a maior parte do tempo conectado na internet. E, obviamente, uma geração que não teve TV, não teve a própria internet, não teve celular, acabou ficando encantado com essa nova ferramenta. E é difícil eles próprios darem um limite para a usabilidade. Então, essa super exposição, tem gente perdendo empregos aí de décadas, né? Já com uma carreira consolidada, tem gente que surge a imagem de uma família, um sobrenome, que isso é muito difícil de você conquistar socialmente. Então, são determinados elementos que precisam de uma reflexão. Aderir ao mundo não significa ter tudo que o mundo proporciona, mas ter aquilo que é adequado à minha realidade. Para a gente finalizar, Ricardo, que dicas simples você daria para esses pais, para esses filhos, para esses jovens, que eles possam ter esse acesso cauteloso nas redes sociais? Simples sempre é uma palavra complexa quando o mundo é essa coisa da tecnologia, né? O mundo antenado, conectado. Mas, tentar amenizar um pouco a dor dos pais. Eu tenho um amigo que se chama Valdemar Sets, ele é o criador do curso de Ciências da Computação no Brasil. E ele recomenda que a criança não tenha acesso a nenhuma tecnologia até os 17 anos. Calma que eu também não sou tão radical a esse ponto. Mas, determinadas ferramentas não servem para a criança, como tablet e celular. Elas são ferramentas úteis para adultos, para trabalhar. Que saia um adolescente que já tenha alguma expertise para utilizar a ferramenta, desde que para práticas semiprofissionais. Mas, o que os pais têm que atentar é, se o meu filho tem o uso de determinada ferramenta, isso precisa gerar uma habilidade, ou cognitiva, ou social, muito forte. A ponto que, se ele escreve bem na internet, ele pode fazer textos jornalísticos excelentes, tirar notas boas em redação. E o que a gente vê é exatamente o inverso. A tecnologia, ela vai aprimorando os prazeres do adolescente e da criança. E não se manifesta na sociedade, na vida concreta, no cotidiano, um diferencial competitivo, sendo para o mercado de trabalho ou não. Então, o que a gente deixa de dica é observar se essa conexão da virtualidade para com a realidade está tendo algum efeito prático para a criança e adolescente. Caso não, é preciso levar em consideração se essa ferramenta, de fato, é necessária para a vida dele. Tá certo, Ricardo. Eu lembro a vocês que o Ricardo Chagas, ele é consultor educacional, ele faz várias palestras aqui em Belém, falando sobre esses temas ligados a jovens e redes sociais e comunicação, internet de modo geral. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para o nosso... mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 988023444. Ricardo, agradeço a sua presença aqui no Nazaré Notícias. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Ricardo. Começou ontem a fiscalização conduzida pelo Instituto de Metrologia do Estado do Pará, em estabelecimentos comerciais localizados nos principais balneários do Pará. A fiscalização integra a Operação Verão Seguro, que também incluirá uma campanha educativa de orientação aos veranistas. O objetivo é para verificar se os produtos certificados e regulamentados pelo Inmetro e os embalados na ausência do consumidor, além dos instrumentos de medição, regulamentados como balanças e bombas medidoras de combustível, atendem aos requisitos estabelecidos nas portarias do órgão federal. Uma boa notícia para quem ainda não sacou o PIS e PASEP. Governo Federal anuncia novo prazo para retirada do abono salarial referente ao ano de 2015. Segundo o Ministério do Trabalho, mais de um milhão de trabalhadores ainda não sacaram o benefício. O prazo para retirada do abono salarial PIS-PASEP do ano de 2015 havia se encerrado na última sexta-feira, dia 1º de julho. De acordo com o Ministério do Trabalho, cerca de 1 milhão e 200 mil trabalhadores não sacaram o benefício. Por isso, os trabalhadores que ainda não recuperaram o pagamento em uma agência da Caixa Econômica Federal poderão retirá-lo entre os dias 28 de julho e 31 de agosto. Tem direito ao abono salarial pessoas cadastradas no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos durante o ano. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444 e assim você fará parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, material de construção tem retração nos preços. Uma conversa com o escritor Juraci Siqueira. Jornal Voz de Nazaré completa 103 anos de fundação. Voltamos com o Nazaré Notícias e o assunto agora é o material de construção. Para quem pensa em reformar ou construir durante esse mês de férias, é bom ficar atento e aproveitar. As vendas de material de construção caíram mais de 8% entre janeiro e junho deste ano. A baixa na procura é por causa da crise financeira que o país se encontra. Segundo a Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, as vendas cresceram 5% no mês de junho em comparação ao ano passado. Porém, apesar do aumento, houve uma queda de 8,5% desde o começo do ano. Os empresários do setor dizem que a queda é por causa da situação financeira que o Brasil está passando. E ainda que o consumidor passou a adiar as pequenas reformas e obras. Uma notícia para os veranistas do Amapá. As águas dos balneários da Fazendinha e do Perpétuo Socorro foram consideradas impróprias para o banho, segundo análises feitas pelo Laboratório Central do Amapá. Com amostras coletadas pelo Instituto do Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do Amapá, em 2014 e 2015, a água na orla do bairro Perpétuo Socorro também havia sido reprovada. Novos testes devem ser feitos até o fim das férias, o que pode alterar os status de balneabilidade desses e outros locais. Na pesquisa, são investigados a quantidade de coliformes fecais, potenciais hidrogênicos, o pH da água e a temperatura, entre outros reagentes. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã, aqui na Amazônia. Em Alenquer, o oeste paraense, o sol aparece entre nuvens com possibilidade de chuva fraca. Os termômetros marcam temperatura mínima de 23 graus e a máxima pode chegar a 33. Em Castanhal, no interior do Pará, de manhã, o sol aparece entre nuvens com pancadas de chuva à tarde. A temperatura mínima fica em 22 graus e a máxima em 30 graus. E em Santana, no estado do Amapá, o dia será nublado com possibilidade de chuva forte a qualquer momento. A temperatura varia entre 26 e 29 graus. Para quem está se preparando para vestibular, o mês de julho nem sempre significa férias. O período, muitas vezes, é utilizado para intensificar os estudos nos cursos de férias. Isabela está prestando vestibular pela segunda vez. Ela quer medicina. Para a jovem, férias é também hora de estudar. Porque muitos pensam que férias é para descanso. E nós que já estamos batalhando, já temos uma certa experiência, a gente sabe que esses 30 dias colocaria a gente bem à frente do nosso concorrente. Para conseguir a tão sonhada vaga na universidade, ela tenta dedicar o máximo de tempo para os estudos. De manhã, eu procuro permanecer no mesmo ritmo. Até porque, se a gente não conseguir permanecer nesse mesmo horário, de 7h30 até 1h, a gente desacostuma. E eu acho que para esse ano não cabe. Os cursos de férias são opções para quem quer aproveitar, para tirar dúvidas e assimilar conteúdos nos quais tenham mais dificuldade. O curso de férias funciona nas duas primeiras semanas de julho, de modo a obter do aluno um rendimento extra em algumas matérias que eles tenham ficado eventualmente na falha, no primeiro semestre, ou que não tenham visto de maneira contenta. Então, nessas duas semanas que o aluno vem para cá, ele tem um resumo teórico, tem os exercícios e tem uma dica a mais que o professor geralmente deixa para esse período das férias. Minha dificuldade é a natureza. Então, o que eu vou frisar mais nesse mês? É a natureza, física, química. Não digo nem tanto biologia. Eu tenho mais uma afinidade com biologia, mas principalmente física. Todo este preparo tem um propósito. O Enem, as provas serão aplicadas em todo o Brasil nos dias 5 e 6 de novembro, para mais de 9,2 milhões de inscritos. Um dado que faz pensar na concorrência. A importância disso é que acumulando horas de estudo, o aluno consegue obter um rendimento superior ao concorrente. É necessário que todos nós entendamos que hoje em dia, tempo de estudo é tempo de aprovação. Então, o aluno não abdica muito do tempo de lazer dele, porque ele tem o foco, tem o objetivo. E esse objetivo vai ser conquistado, com certeza, com tempo, estudo e dedicação. Danilo também vai prestar vestibular para Medicina. O curso de férias, para ele, é uma forma de não perder o ritmo de estudo. Acredito que o importante, na verdade, nesse momento que a maioria dos estudantes está viajando, planejando férias com a família, é focar. Porque Medicina é um curso muito concorrido e que a grande maioria dos estudantes tem que se focar, principalmente, nas áreas que têm mais dificuldade. E um curso de férias, normalmente, é uma boa estrutura, é uma boa base para se ter um bom rendimento nas provas, que normalmente acontecem no segundo semestre. e que, normalmente, esses cursos de férias, eles ajudam a manter o ritmo, não perder a linha de estudo, manter as linhas de raciocínio e sempre buscar revisar aquelas matérias que a gente normalmente deixa em falta no dia a dia, que a gente não tem um tempo maior para estudar. No cursinho onde Danilo e Isabela estudam, a recomendação é que o aluno se organize no mês de julho para manter a preparação. A gente recomenda que o aluno, além de fazer um horário especial no período, que ele continue, não relaxe, ele tenha um horário diferenciado de atividade, que ele não pare 100%, que, com certeza, isso vai fazer o diferencial para o segundo semestre e para a preparação para a prova. O foco é o vestibular, mas o ideal é que o estudante consiga conciliar os estudos a um momento de descanso. É bom descansar um pouquinho nas férias, mas não deixar relaxar. É bom o ritmo de estudo diminuir, mas ser focado principalmente nas matérias em que eu tenho mais dificuldades. Então, se eu tenho mais dificuldade em matemática, eu vou me programar nessas férias para poder fazer o máximo possível em relação à matemática. Se o problema é química, física, história e geografia, o mesmo conselho vale. Eu vou tirar uns três dias para estudar e vou manter a linha de estudo até retomar de novo e vou sempre estar estudando porque eu quero um vestibular para fora, então, normalmente, a gente tem que manter um estudo bem mais reforçado e manter redobrado toda a tensão para qualquer dúvida que a gente vá ter. Eu vou tirar uma semana de descanso. Realmente, eu vou tirar essa uma semana de descanso para voltar com o gás no segundo semestre porque vai ser muito mais intenso o segundo semestre. Se já está sendo esse primeiro, o segundo semestre, pelo que a gente já viveu ano passado, é bem mais intenso mesmo. O ritmo é bem mais puxado. Para os vestibulandos, o curso de férias pode ser definido de uma forma. Ganhar a luta contra o tempo. Não, não pode perder tempo. Tem que aproveitar todo o tempo que tiver e sempre se manter focado. E vamos falar de economia. Mesmo com a crise econômica no país, em junho, a venda de carros cresceu 2,7% com relação ao mês de maio. Apesar da alta, em comparação ao mesmo período do ano passado, os números apontam para uma redução de veículos licenciados. Os dados são da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos e registram um pequeno aumento na venda e no licenciamento de veículos em todo o Brasil. Segundo a associação, apesar do crescimento de 2,7% no setor, os números apresentam uma queda de 18,6% com relação ao ano de 2015. A análise inclui a venda de carros comerciais leves, além de vans e picapes, que juntos somaram 166,7 mil unidades vendidas. Ainda segundo o órgão, a baixa no setor se deve à instabilidade política no país, que compromete possíveis investimentos de empresários no ramo. A expectativa é que até o final do ano o setor se recupere. O Núcleo de Fotografia do Centro Cultural Sesc Bolevar aqui em Belém promove o ciclo do pensamento imaginário, história e fotografia com Michel Pinho. Caroline Guimarães tem mais informações. O evento busca discutir a formação de Belém nesses 400 anos a partir de fontes documentais, visuais e poéticas. A entrada é franca e não necessita de pré-inscrição, então todos podem participar. É nos dias 6, 13 e 20 de julho, sempre às 19 horas, no Centro Cultural Sesc Bolevar. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Ele tem mais de 35 anos de carreira com publicações de livros, poemas e músicas. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o poeta que faz do imaginário da Amazônia sua inspiração. Juracir Siqueira. Ele conversou com Caroline Guimarães. Nós estamos aqui em frente à casa do poeta Juracir Siqueira. Nós que somos do interior temos muito esse hábito de sentar na frente da casa para conversar, conhecer os vizinhos, contar histórias. E é uma história bem legal que a gente vai contar hoje que é um pouco sobre a vida de Antônio Juracir Siqueira que está aqui ao meu lado. Muito obrigada por abrir a porta da sua casa para a gente, por abrir o seu coração para a gente, por contar um pouco dessa história. Você que veio lá do Marajó, é, Juracir? Lá do Marajó, da Contra Costa, município de Afuá, localidade de Cajari, que é o mesmo nome do Rio, né? Rio e localidade. Agora, o Marajó, ele te ajudou bastante, né? Porque, na verdade, tudo que você é hoje é muito envolvido com a sua realidade, com o seu nascimento, com a sua terra. Com certeza. Muito do que eu escrevo é uma reminiscência da minha infância no Cajari. Muitas das histórias que eu vi, que eu reconto nos meus livros. Mesmo livro de poema, eu tenho um dos meus livros mais recentes, que é o Marés, que é um dos maiores marajoaras do meu livro. Inclusive, eu faço uma homenagem para os 16 municípios marajoara. Eu já conheço quase todos, faltam só três, né? Tá quase lá. Tô quase lá. Então, é assim, o Marajó, realmente, eu chamo, eu digo que é o meu planeta Marajó, né? É um país chamado Marajó. Agora, as suas obras, elas são diversas para diferentes públicos. Quer dizer, desde a criança até o adulto, idoso, todo mundo pode ler, porque acaba abrangendo todo mundo. É, eu costumo abrir bem esse leque mesmo, porque o mundo é plural, nós somos plurais, né? E eu gosto de que as pessoas escolham o que gostam da minha obra. Tanto eu escrevo, eu tenho trabalho voltado para o religioso, inclusive, eu tenho um livro, hoje, pelo tempo, que é o Com Amor e Devoção sobre o filho de Nazaré. Então, eu escrevo desse lado, o infantil, o humorístico, o regional, o universal, os poemas de amor, a trova de tratura de cordel, crônica, eu abro o leque o máximo possível que eu posso fazer para ter uma abrangência maior, que as pessoas tenham essa possibilidade de escolher, da escolha, né? E a literatura de cordel, ela é bem presente, né? Por exemplo, nesse seu livro, Aumentei Mais Não Mente, que é um livro recente, foi lançado na Feira do Livro. Ele é uma literatura de cordel? É, literatura de cordel. Esse é um livro pela Paulina, editora de São Paulo. Foi um livro, inclusive, encomendado. Eles me pediram e cordel que não fosse, cordel que expressasse o regional, né? E eu terminei fazendo, escrevendo duas narrativas míticas indígenas. O mito da criação da noite, que foi coletado pelo general Couto de Magalhães, há muito tempo atrás. E um outro, que também é bem mais antigo. E esse não havia na literatura, enquanto literatura, apenas como relato de um índio aruã. Em 1783, o Alexandre Rodrigues Ferreira, que era um sábio brasileiro, que estava a serviço de Portugal, que ficou aqui na Amazônia uns oito anos, coletando dados. E esses dados foram para Portugal, perambularam por biblioteca, por museus, e até que, depois da morte do Alexandre, foi publicado, reunido e publicado num livro chamado Viagem Filosófica. E lá aparece um relato desse índio contando como é que nasceu o Rio no Marajó. É muito poético, muito lindo. Eu terminei aproveitando de escrever essa história. Agora, para o Brasil todo, que já está esse livro está no Brasil todo, né? Contando um pouco dessa nossa mitologia indígena, que é muito rica, muito bonita, né? Ainda há pouco, a gente brincava que você é como se fosse um patrimônio, é um patrimônio do Estado do Pará, um poeta que é patrimônio. E, Jurâncio, você já tinha blog, já teve blog, tem um blog ainda que ainda falta... Não alimenta mais tanto, mas tem o blog, tem o Facebook que você atualiza todos os dias, tem as redes sociais que você trabalha muito. E você, ainda há pouco, a gente conversava e você recebe, acho que é o poeta mais homenageado do Estado do Pará, porque recebe muitas homenagens. Como é que você se sente quanto a isso, sendo um patrimônio, digamos assim, do Pará? Nada dignifica mais o ser humano quando ele é louvado, quando ele é lembrado, não pelo que ele tem, mas pelo que ele é, pela sua obra, porque é realmente a obra que fala mais alto. Então, eu não sou homenageado pela cor dos meus olhos, não, sou homenageado pela minha obra, por esse trabalho que eu faço junto às escolas. Sobre bibliotecas escolares, eu tenho 10 bibliotecas com o meu nome, né? Que me homenageia. Isso para mim é uma honra muito grande, uma alegria muito grande saber que o nosso trabalho está atingindo esse público, principalmente o público jovem, as crianças. Estou com muitos livros meus adotados em escolas, né? Tem livro com o Pagatatu Cotianão adotado em muitas escolas, muitas escolas mesmo. Então, isso aí realmente dá uma alegria, né? A gente muito grande saber que estão valorizando aquilo que é nosso, a parte da casa está sendo valorizada, né? E a gente tem aqui na sua mão os famosos corações do Juracir Siqueira, que eu estava até brincando que se a gente chega no lugar e vê um coração significa que você passou por ali. Você adotou como essa brincadeira de amor? Essa brincadeira de amor começou em 87, vai fazer 30 anos para o ano que vem, né? Para o ano que vem. Através de um poeta, de um trovador nosso, já está no andar de cima, o Osmarouk. O Osmarouk estava distribuindo trovas apenas no papel retangular, no papelzinho papelito. E eu achei maravilhosa a ideia. E eu resolvi aperfeiçoar, roubei a ideia, também é a cor da ideia do Aroki. E terminei fazendo, colando a forma do coração. Porque o coração por si só já é uma forma afetiva, né? Você dá simbolizando que você está dando o seu coração para a pessoa. A pessoa nunca recusa, né? É impossível recusar o coração do outro que está dando de uma maneira, nesse mundo tão conturbado que vivemos. Precisando tanto de amor. De amor tanto e você de repente chega e dá uma palavra, além do coração, de ser sempre uma palavra, sempre uma mensagem, né? É positiva, como essa aqui. Viva o hoje sem revolta, o amor e o bem não dispense, que o ontem nunca mais volta e o amanhã a Deus pertence. Aí a pessoa recebe uma mensagem dessa, aí já vai, como a outra vez não sai o dia não amaneceu tão bem, né? Mas de repente a pessoa muda o dia através daquela palavra, daquele coração que recebe, né? Muito obrigada, Juracy. Então é isso, né? Que a palavra sempre modifique as pessoas, sempre modifique a vida das pessoas e que a gente possa efetivamente cuidar daquilo que é nosso, cuidar do nosso patrimônio como os nossos poetas, como o poeta Juracy Siqueira. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. No período de férias escolares, as colônias de férias são opções para as crianças aprenderem e brincarem. Na capital paraense, uma das colônias é a do Museu de Belém que está ocorrendo esta semana. Brincadeiras, gincanas, oficinas e visitação a espaços públicos são algumas das atividades de uma colônia de férias. Um período de aprendizado e lazer. Há uma procura muito grande dos pais em saber quais os espaços aqui da cidade em que tem esse tipo de atividade. Porque, de certa forma, esses primeiros 15 dias do mês de julho que eles estão de férias, os pais sempre querem dar uma ocupação. E uma ocupação educativa é sempre muito bem-vinda para eles. No Museu de Belém, 78 crianças participam de programação de férias durante esta semana. É o momento em que a gente traz essas crianças de 7 a 12 anos para cá para justamente mostrar o funcionamento do museu. o que tem aqui, o nosso acervo histórico e artístico e trabalhar dentro dessa perspectiva do nosso acervo, trabalhar atividades lúdico-educativas com ele. Então, é justamente mostrar para eles como é que funciona o museu, qual o tipo de quadro que a gente tem aqui e trabalhar de uma forma educativa aqui nesse espaço do museu. A ideia é mostrar que museu também é coisa de criança. Durante uma semana, essas crianças estarão aqui aprendendo sobre a arte e a história de Belém, mostrando que brincar também é uma forma de aprender. Eu acho que está tão legal, melhor do que ficar com a cara no computador todos os dias. A gente brincar, aprender um pouco das coisas, também guardar para o resto da nossa vida. Na colônia, os aprendizados vão muito além da história de Belém. As crianças aprendem a conviver em harmonia. Se divertir e mesmo ganhando ou perder, saber ganhar e perder. Juliana é pedagoga e está trabalhando na colônia como monitora. Sua filha, Laura, sempre participa de colônias de férias, o que ajudou no seu desenvolvimento e crescimento. Conheceu novas pessoas, ela teve um contato melhor com... lá na escola, ela se desenvolveu mais nas artes, na português, matemática. Então, essa interação fez com que ela se desenvolvesse na escrita, na cultura em qual ela está lá na escola. Então, isso foi muito importante. Para Laura, o período de colônia é um dos mais esperados do ano. Eu fico muito ansiosa mesmo, eu fico muito alegre, e eu faço aquele desespero para ir para a colônia. Tipo assim, na primeira vez que eu fui para o Mangal, eu me senti muito bem. Eu fiz muitas amizades, muitas brincadeiras. Passei, foi uma mágica. hoje ele é um dos jornais mais antigos do Brasil e completa 103 anos de história. Um patrimônio paraense idealizado a mais de um século que faz e conta a história de Belém. Durante esta semana, exibiremos uma série de reportagens sobre o Voz de Nazaré, seu fundador, sua importância para a Igreja de Belém e as pessoas que dedicam sua vida para divulgá-lo. Dos 400 anos de Belém, 100 estão registrados nessas páginas, ou melhor, 103. O Voz de Nazaré é um dos jornais mais antigos do Brasil, resistente ao tempo, modificando-se com as gerações. Entre as páginas de papéis e páginas na internet, ele se mantém um centenário ativo. Mas não apenas muda, como também faz mudanças na vida das pessoas, como a de Luiz Estumano, seu fotógrafo há 28 anos. Começou em um tempo que o jornal pertencia à Basílica Santuário, Nossa Senhora de Nazaré. Fui convidado pelo jornalista Eduardo Queiroz, que me apresentou ao Padre Ramos na Basílica na época. E daí eu cheguei em 89 lá e comecei os trabalhos. Embora no início da profissão, porque também não tinha muita experiência, mas eu já fotografava alguma coisa. Aí depois eu fui ganhando, durante esse tempo eu fui ganhando o corpo. A gente vai aprendendo muitas coisas, aí eu fui desenvolvendo o trabalho lá. E nós tínhamos uma sala lá, onde nós produzíamos o jornal. Então, naquela época a gente tinha uma atividade muito intensa, porque a gente ia mesmo para a campo, fazia as matérias nas paróquias. Todas as paróquias praticamente, apesar do jornal ser um jornal paroquial, mas a gente fazia a cobertura de toda a arquidiocese. A gente não deixava de ir nos eventos de outras paróquias também. O Voz foi idealizado pelos padres barnabitas. Seu fundador foi padre Florence Deboá e por muitos anos sua sede era na Basílica Santuário. Quando na posse do Doraninha, na gestão do Doraninha, melhor falando, já que nós tínhamos a concessão da rádio, em seguida a concessão da TV, seria bom que a arquidiocese também tivesse um jornal. E houve uma negociação da arquidiocese através do Doraninha com os padres barnabitas. Essa foi a razão da migração da publicação do jornal através da arquidiocese de Belém. Nesse período todo, quase 95, 97 anos, estava sob a condição, a guarda dos barnabitas, que são os fundadores, através do padre Deboá. Em 2003, o jornal passou a compor a Fundação Nazaré de Comunicação, que já possuía uma emissora de rádio e um canal de televisão, idealizados por Dom Vicente Joaquim Zico e Dom Carlos Verzelete. Em vez de criar um novo semanário, Dom Vicente Joaquim Zico negociou a transferência do Voz de Nazaré para a arquidiocese. Isso há 13 anos, formando assim o sistema de comunicação que vemos hoje, com rádio, TV, Jornal e o Portal. É um veículo que publica, que retrata, que informa, que ensina sobre a doutrina social da igreja, sobre tudo que envolve a doutrina da igreja católica, apostólica romana, esse jornal. Tanto que tem professores de catequese, mesmo de escolas bem primárias, que eles pedem subsídios aqui para trabalhar a questão da religiosidade nas escolas. Então, há importância de um veículo único que fala sobre religiosidade católica, como o Voz de Nazaré. André representa a atual geração de jornalistas do Voz de Nazaré. Entrou aqui há dois anos, pouco depois de se formar. O Centenário é uma escola da qual ele absorve grande conhecimento. Para mim, o Voz de Nazaré tem sido um grande aprendizado. Por ser essa questão de a primeira experiência no jornal empréstimo, como jornalista, então, tudo é novo, mas não deixa de ser válido para a minha carreira. Então, sempre trazer a questão de correção de textos, a questão da preocupação com fotos, então, toda essa organização que tem na produção jornalística tem sido um grande aprendizado para mim. E é enriquecedor para a minha carreira trabalhar no Voz, principalmente por ter também um ambiente muito agradável. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música Música Música